Fala pessoal, beleza? Primeiramente agradecer a Deus aí, mais uma obra executada por sucesso, né? Esses dias eu já postei o quadro nos stories, tá? Aqui a gente trabalhou com tubo 100 por 50 branco, tudo gravado, tá bonitinho. Pra vocês ver que não tem parafuso aparecendo em área aqui embaixo, tudo bonitinho, trabalhando com o vidro em color, tudo emborrachado também, pra não ter perigo. Eu vou mostrar aqui em cima também, beleza? Deixa eu me agarrar. Aí pra vocês verem aqui, ó, tudo isso que a gente fez, o acabamento do fundo, tá vendo? Esse acabamento aqui, ó, o acabamento do meio aí, o Alexandre fez as legações top, ó. Mais um serviço executado com sucesso, graças a Deus, beleza? Valeu! Tchau!